Música 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 Ok, vamos sentar mais uma vez. Peço desculpa. Só, o senhor está a dizer o seu nome, qual é? Manuel, Manuel Sousa. Manuel Sousa, o senhor disse-me que era da Graciosa. Qual é as famílias lá da Graciosa que sou é? A família? Sim. O Sánchez. Silva. Elas são minhas primas, elas também estão lá. Ok, mas eu só digo-me, qual é a zona lá da Graciosa que vocês são? Qual é a zona da Graciosa que vocês são? O nome? Sim, da freguesia. Oh, do Guadaluco. Oh, do Guadaluco. Então é perto da freguesia do meu pai. É perto da Graciosa. É, meu pai da Graciosa. Só digo-me uma coisa, o senhor veio dos Estados Unidos para ver Tourada ou veio para cá só dar um passeio? Não, estamos aqui a ver Tourada. A gente vem aqui já há 6 anos. Segundos. A gente vem todos os anos bem a Tourada. Ok. E eu só digo-me uma coisa, quantas pessoas é que vieram consigo? Oito. Oito. Vocês são de que zona dos Estados Unidos? Mãe. Qual é a zona que vocês são dos Estados Unidos da América? Qual é a zona? Ah, Massachusetts. Massachusetts. Lá a leste, não é? Sim, senhor. O senhor quer mandar um beijo para alguém que tenha lá ainda nos Açores? Eu não tenho ninguém lá já. Então manda um beijo para Massachusetts. A desgraça. Ok. Mas dá. A gente está aqui com mais um senhor da Teixeira que está na Ganaderia, aqui na Ganaderia Oletor. Eu só digo-me uma coisa, qual é a zona da Teixeira que o senhor é? Eu sou da família de Leage da Teixeira, das Lades. Já estou fora daqui, já há 58 anos. Já há 5 anos que eu venho para aqui ver a Torada de Toronto. Eu gosto imenso. A gente vem aqui. Já há 5 anos. 5 anos seguidos a viver a Torada aqui ao Aletor, não é? É, com o sol. Ele é o Alá Toro. É um amigo meu, o Fernando. Sabato do meu. A gente vem aqui que ele é muito amigo da gente. E a gente vem todos os anos. Sim, senhor. Só digo-me uma coisa. A Súnia tem família lá na Teixeira? Tem. Tem família nos Lades. Muito conhecido da Cana das Vinhas. Que é o meu time Mural Dias. E o meu primo, a mãe. E o meu time Vitor, que tinha um açói. Mas a gente já está aqui desde 1966. Uau. A gente vem aqui todos os anos e a gente gosta imenso. E o Canadá é muito relaxo com essas festas. E a gente gosta muito de estar aqui. Só digo-me uma coisa. Quantas horas é que vocês demoraram daqui de lá até aqui? Quantas horas? 9 horas para chegar aqui. Mas a gente vem todos os anos. A gente gosta imenso. E os pessoas do Canadá muito selectos. E recebem a gente muito bem. Ok. Sim, senhor. São 8 pessoas. Quantos drivers é que tinha? Quantos condutores? São 2. Mas, de qualquer maneira, 1 dá bastante. Sim, senhor. Ok. Da minha parte, muito obrigado. Uma boa viagem de regresso a vocês para lá. Muito obrigado. E um abraço do canal das 12. Ok? Obrigado. Obrigado. Fila Norte. Que é o supermercado. Ok. E tem uns primos da terceira. O senhor vai aí aos Açores este ano ou não? Não. Eu fui o ano passado. Este ano vou a Lisboa e a Madeira. Ah, está bom. Para variar um bocadinho da mãe, não é? Sim, senhor. Olha, da minha parte, uma boa viagem para vocês. Regresso. Vocês que se devirtam, que a dorada ainda está a meio. E vocês que vêm para o ano outra vez. Que a gente quer ver vocês aqui. Estava lhe vai dia de tarde para depois de 25 anos. Ou para o dia 6. Dia 6 do mês que vem. É daqui a 2, 3 semanas. Talvez. Talvez a gente vai vir. Ok. A gente espera... Melhor só rapaz. Não vai mulher esta vez. Ok. Mas porque... O senhor estava a dizer. Não vem mulheres? As mulheres só vêm estrovar, hein? Não. Não estão a estrovar, mas... Elas querem ir para os Açores de Lá. Que a gente não quer ir. Ele puxa para a carteira, não é? É. Ele tem o mesmo problema. Ele tem o mesmo problema. Já. Vai vir, senhor rapaz. Quer mandar um abraço para alguém lá que tem nos Açores ainda? Já posso mandar um abraço para o Alô. Tenho meus senhores, meus irmãos. Tenho aqui para o Canal 12. E para a Graciosa, para quem me conhece, muitas felicidades. O seu quinhado é como é quase ser do Benfica. Quem não viu o Canal 12... Ele é do desporto. Oh my God. Não? Oh pá. A gente não pode ser perfeito gentil. Ele é do desporto. E o... O Cordeiro... O Cardoso também é do desporto. Ok. Ok. Muito obrigado ao senhor. Ok. E até à próxima, ok? Obrigado. E a gente tem aqui mais um senhor que vem aqui da América. Oh, com este chapéu parece um só forró. O senhor também canta ou não? Não, não. Não canta? Não, não. E depois que me digam o seu nome então, para a gente saber como é que eles dão. Eu... Eu da Silva. Você é da Silva? Eu sou da Graciosa. É. É da Silva da Graciosa. Qual é... Eu sou... Sabe qual é a fraguzinha que é as suas famílias ou não? Santa Cruz. Santa Cruz. Santa Cruz? É... É... Obrigado. O senhor quer mandar um beijo para alguém, um abraço, para alguém que tenha lá ainda nos Açores? Tenho uma irmã no continente de uma irmã na Ressoura. Sim senhor. Ok. Eu quero mandar um abraço para eles então. Um abraço. Sim senhor. Ok. Muito obrigado ao senhor e boa viagem de regresso. Ok? Ok. Obrigado. Obrigado Will. A melhor coisa que aconteceu... Eu sou da terceira. Foi a mulher das lares. A melhor coisa que aconteceu foi a minha mulher da Graciosa a casar com uma pessoa da terceira. Oh estou a perceber. É essa senhora que está aqui e a senhora agora vai ter que responder aí a ele. Olha... Oh... Boa tarde senhor. Ah... Ah... A senhora é natural. É... E vim... E vim para a América com 8 anos. 8 anos. Sim senhor. Mas... Não foi a melhor coisa casar com o homem da terceira. Parto... A pessoa da Graciosa é muito mais... Doce e muito mais... Curiosa. Viva Graciosa! Viva Graciosa! É... Ah... Tenho que fazer uma pergunta agora. Há quantos anos é que vocês estão casados? A gente está casados há 52 anos. Vai fazer 52 anos. Ah então a senhora gostou do açúcar. Afinal o açúcar não era assim tanto mal. Eu sei que a minha mulher foi a melhor coisa que aconteceu, foi casar com uma pessoa da terceira e ela está agora muito zangada, que já está há muitos anos casada, já há 52 anos e o problema é que está aqui e tem muita ferramenta e elas casam com outra, vai ser um problema muito grande. Tem ferramenta toda. Será que você já está cansado de estar sempre a procurar um bom canal no YouTube? Você entra no YouTube, começa a procurar alguma coisa boa para ver e claro, que depois de tanto procurar, é sempre o mesmo. Agora, você não precisa procurar mais. Tem agora um canal dedicado totalmente aos acontecimentos aqui no Canadá. O Canal das Doze, Canadá. Roberto Picanço e Soraya Bernardo levem para todo o mundo as melhores reportagens. As festas, os encontros, a vida do imigrante no seu dia-a-dia, aqui no Canadá. Os acontecimentos nas nossas associações, clubes e festas particulares. Para assistir o melhor que temos para oferecer, visite o nosso canal no YouTube em Canal das Doze, Canadá. Para divulgar as suas festas, encontros, touradas ou qualquer tipo de evento. Enviar um e-mail para o Roberto Picanço ou a Soraya Bernardo para canaldasdozecanadá.com O Canal das Doze, Canadá.